eu tô aqui no vídeo de hoje para mostrar como fazer alguns combos com a turbinada aqui é dá para fazer combo com a endurecimento é com é também dá para fazer com beteguarda também dá para fazer com a tortalha mas só se ela tiver nível 5 também dá para fazer com a batata mina primitiva se botar ela aqui eu botei o bloco e a cereja bomba só para para proteger dos umbis mesmo ao tirar a cereja bomba esqueci de botar a coisa que dá falta e botar a dama da noite mesmo mas você tem que botar antes antes de fazer o efeito de empurrar os umbis para trás né não dá certo vou acelerar o tempo vou começar aqui botando alguma alguma demanda noite para ir produzindo o sol logo vou mostrar primeiro o combo com com a endurecimento é só você botar primeiro a turbinada o campo e a endurecimento logo em seguida os umbis já vão ser jogados para fora e aí ela é deixar as plantas da família da endurecimento é reforçada a família só que você pode só pegar ela com com menta lá na arena agora eu vou botar aqui também com o beteguarda aqui que ele consegue fazer combo 3 vezes aqui deixa eu pegar um pouco de sol aqui ó é só esperar o zumbi o zumbi ser quase aqui ó abaixo as folhas dá tipo agora ó se vai dar agora aí deu ó ó daí fez o combo dá para fazer com a espada é primitiva quando quando ela dá esse efeito no é de tordalha mas só se ela tiver o zumbi a menina ainda tem o zumbi a menina ainda tem o zumbi a menina ainda não joga o zumbi para trás dá para fazer assim também só que eu não peguei sol vou botar mais de uma da noite aqui vou pausar até aqui ó voltei ó dá para fazer com a espada ervilha primitiva quando quando ela dá esse efeito no é de jogar o zumbi para trás olha só que eu não botei no momento certo vamos ver se agora vai a questão de tempo aqui de sorte também ah olha aí ó se tivesse a recarga dados reserva para usar o combo questão de tempo aqui vou fazer o combo ali com o beteguarda também olha o beteguarda já foi o combo ó fazendo uma grande ordem de botar mais uma tetamina primitiva aqui ó olha aí devineu a grande ordem dá para acelerar aqui o tempo de recarga da menta aqui ó ela demora para recarregar se você tiver a melhoria que você ganha lá no velho oeste quase tinha conseguido fazer o combo lá com a batata batata mina não a espada ervilha primitiva olha pronto foi com a com a endurecimento no campo daí dá para fazer também se você não conseguir só botar depois quando os beteguarda conseguirem aí então se você tiver tendo dificuldade alguma fase no futuro distante né é só você botar o beteguarda daí antes dele dele jogar o zumbi para trás é só usar a turbinada antes que você vai conseguir esse foi o vídeo para vocês tenham gostado e falou e aí e aí e aí